Olá, meus amores! Vamos para mais um tutorial. Hoje nós já estamos no 26º. O nosso tutorial de hoje vai ser de uma costura, tá? Vai ser uma costura de um salopete. Eu vou utilizar em cima de um, de uma, de outra salopete já costurada, né? Ela já está feita e nós vamos utilizar em cima dela. Podemos fazer em cima de saia base? Podemos. É a mesma coisa. Como já tem uma peça pronta e a pessoa que é de uma cliente minha, tá? A cliente, ela quer igualzinha a peça pronta, idêntica, tamanho, largura, tudo, 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 até o tecido é o mesmo. Vamos encontrar da mesma cor porque não foi encontrado, mas ela queria da mesma cor, tá? Então, eu vou utilizar no tecido bengalini. Então, como a peça está pronta e ela quer igualzinha assim, nenhuma alteração, nós vamos cortar em cima da peça pronta, tá bom? É simplesmente uma sainha com os botõezinhos no meio, botão de enfeite, tá? Os botões cobertos e embaixo terá um babado, que na verdade são pregas, né? Ele é feito de pregas pra formar o abadinho, tá? Diferente de alguns babados que eu já trouxe aqui. Só são pregas mesmo, super simples. E é alcinha. E vou utilizar o tecido bengalini, tá? E eu espero muito que vocês gostem. E, gente, se tiverem dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, saia da costura ou alguma sugestão. A questão, se vocês optarem por fazer essa modelagem em cima da saia base, é do mesmo jeitinho. Costura do mesmo jeitinho, corta do mesmo jeitinho que eu vou cortar hoje, vocês vão cortar na de vocês, tá bom? Em cima do molde de base saia, saia base. A mesma coisa, não tem alteração nenhuma, tá bom? Então, se tiverem dúvida, deixa aqui. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para as 6 horas o YouTube notificar você do tutorial de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Meus amores, vamos iniciar aqui. Gente, eu já expliquei em alguns vídeos pra vocês que o bengalini, o sentido do fio é esse sentido aqui da auréola, né? Então, a gente tinha que dobrar assim e recortar. Mas, se a gente fizer no sentido da auréola, ele vai ser no sentido contrário do que estica, ó. O sentido que estica é o sentido que não é o do fio. Então, bengalini, você tem que recortar ele no sentido contrário do fio, tá? Ó, esse aqui é o sentido contrário. Então, você vai dobrar. Nós vamos dobrar aqui, partezinha da saia, ó. Você ajeita direitinho a costura, coloca aqui. E nós vamos costurar, lembrando que essa parte aqui da frente, ó, ela tem essa partezinha por fora, né? E essa partezinha, ela é cortada, separada. Ó, aqui é a nossa costura, né? E tá justamente na dobra do tecido, ó. Nós colocamos costura com costura aqui e ela tá aqui, ó. A costura aqui. Então, essa partezinha aqui, ela é botada por fora, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui. Lembrando, como vai ter uma costura aqui no meio, precisamos deixar uma margem aqui, tá? Margem de costura desse lado. Ó, deixa a margem aqui. Vamos fazer a margem aqui também. E aqui você vai seguir. Gente, se vocês tiverem dúvida, você pode pegar o giz. giz e sai contornando a peça todinha, tá? Depois você recorta com a tesoura. Se não, você vem aqui e corta. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo a costura, ele é assim. E um pouquinho mais pra cá, pra dentro. Então, ele é redondinho, tá? E a gente vai fazer o mesmo recorte. Se tiverem dúvida, vem aqui, ó, e contorna a partezinha. É pouca coisa, tá, gente? Aí vem aqui, sempre cortando, deixando a margem. Ok. Aqui no meio, nós vamos abrir, né? Ok, parte da frente. Vamos para a parte das costas. Dobra novamente. Vamos lá para as costas. Dobra novamente. Ajeita as costuras. E, ó, coloca por cima. Nesse caso, as costas não tem costura aqui, né? Então, você vai colocar dobra com dobra. Dobro, dobra da peça com dobra do tecido. E vem aqui. Aqui, a mesma coisa. Gente, como eu já tenho um pouco mais de prática, eu fiz assim, né? Mas, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver a parte da costura aqui da peça e a margem de costura, tá? Ok, parte das costas. Vamos cortar agora o babado, tá? A cliente quer o mesmo tamanho. Então, nós vamos medir aqui. A peça pronta tá de 10 centímetros, mas tem a margem de costura daqui, então vamos aumentar 11. E ainda tem a bainha. A bainha é super estreita. Então, nós vamos ver aqui o tamanho dessa bainha de 1,5. Então, 10, pronta, mais 1 pra cá fica 11, mais 1,5 pra cá fica 12,5. Então, nós vamos fazer de 13 centímetros. 13 centímetros. O tamanho, a forma de vocês me girem, vocês sempre começam pela parte que não tem as freguinhas, né? A parte aqui de baixo, ó. Aí você vem e contorna a peça todinha pra saber o tanto que quer. Ok. Então, foi 1,75 centímetros, tá? 1,75. Vamos aqui. 13 centímetros. Isso você vai trazendo a fita métrica até lá no finalzinho. Pronto, ó. Recortamos. Vamos recortar agora as tiras. Aqui, são desse mesmo tamanho. Já vou colocar aqui com margem. 80 centímetros por... Ele tá dobrado. 4,5. Então, 9. Não precisa fazer de 10, porque ainda tem a parte da costura. Então, 80. Duas tiras de 80 por 10. Aí, nós vamos medir, né? Até onde vai? 80? Ó. Até aqui. Ok. Já sei onde eu vou parar. São dois pedaços desse, tá? Pronto. Recortei a outra, tá? Não gravei pro vídeo não ficar muito longo. Foi a mesma pra vocês. Aqui, agora... Essa partezinha aqui, eu já recortei, tá gente? Nem gravei, mas eu recortei, ó. Foi de 30 centímetros, já deixando margem de costura. Como ele é dobrado, por 9. Então, ó. Cadê? Eu já recortei. Aqui, ó. Já recortei. Certo? Nós vamos cortar... Essa parte de dentro, ó. É como se fosse um revel, né? Da costura. Tá? Aqui, ele tá dando de... 6 centímetros. Fora a margem de costura. Só que essa peça aqui, foi... A costura foi um pouco errada. Porque costuraram aqui estreito, né? Aí, aqui dentro, como o tecido... Como o tecido estica, ele ficou assim, ó. Folgado na parte de dentro. E ficou embolando. Aí, a pessoa, quando for usar... Ó, como é que fica. Tem que tá ajeitando, passando ferro. Pra ele poder ficar tudo direitinho lá dentro. Né? Então, nós não vamos fazer desse tamanho. Já com aquela largura da costura, a estreitinha como tá aqui. Nós vamos fazer mais estreito. Tá? Eu vou fazer no máximo... De 3 centímetros. No caso, vou fazer de 4, porque tem margem de costura. Tá? Vou fazer assim. Ó. Já cortei um pedaço, tá? Vou colocar aqui por cima. Pra gente fazer do mesmo tamanho. Como é frente e costa, né? Então, precisa ser de 2 pedaços. Cortei já um, pra o vídeo não ficar muito longo. Agora, eu vou cortar o outro junto com vocês. Tô recortando reto. Porque... Aqui em cima é reto. Tá bom? Se no caso de vocês, vocês forem fazer... Ele... Redondinho, né? Que no caso, se eu fosse fazer em cima do molde, eu iria fazer redondo. Porque é mais bonito. Mas esse salapete é a cintura alta. Mas independente de ser cintura alta ou não, eu recomendo fazer a parte da frente um pouquinho mais baixo aqui no meio. Tá? Mas a dona dessa roupa me pediu. Eu quero do mesmo jeitinho desse daqui. Então, eu estou fazendo do mesmo jeitinho. A única diferença, né? Que eu vou alterar é essa parte aqui. Pra não ter trabalho pra ela, né? Porque você, toda vez que for vestir, você tem que tá... Independente, tem que passar o ferro, né? Mas tem que tá ajeitando aqui direitinho. Pra ele não ficar embolando, né? E você terá que vestir. E esse negócio tá passando aqui. Então, vamos lá. Parar de enrola. E vamos costurar. Essa aqui é a partezinha de dentro, frente e costa. Tá aqui o nosso pedacinho pra colocar os botões. Tá aqui o babado. E tá aqui as tiras. Ok. Vamos mostrar agora. Vou mostrar ali na máquina junto com vocês, tá bom? Outra coisa, gente. Como ele estica, então, a gente vai mostrar só no overlock, tá? Então, vamos lá começar. Tô aqui com a parte da frente. Vamos colocar o pedacinho, tá? Que é a partezinha que nós vamos colocar os botões. Ó, vou colocar aqui. A outra parte. Eu vou colocar aqui por cima. A outra partezinha pra gente poder grudar, tá? Ó. Gente, desculpa aí o barulho, tá? Mas... A máquina é barulhenta mesmo. Ó, aí vai ficar assim. Aqui você vai colocar os botões, né? Ok. Vamos pegar aqui a parte das costas e vamos colocar o lado direito com o lado direito, tá? E a gente já vai grudar aqui as laterais. Vamos pegar aqui. 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 Vamos agora, gente, pegar as tirinhas, né, eu vou emendar aqui, coloco direito com direito. Essa partezinha aqui nós vamos colocar na costura da lateral, ó, certo? Só que antes da gente fazer isso, nós teremos que colocar as tiras, né, que é a alça. Tinha esquecido. Vamos lá. Ó, vamos aqui costurar as alças. Você tá aqui o lado direito, o lado avesso. O lado direito nós vamos colocar aqui e vamos costurar todinho as duas tiras, tá? Aqui, gente. Agora nós vamos desvirar, tá? Eu vou usar aqui mesmo a pence, a pinça de enfiar aqui a máquina, tá? Como é largo, dá pra fazer assim. Ó, ok. O outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ok, gente. Aí, ó, a gente vai colocar as tiras, como está aqui na modelo, ó. Então, eu vou deixar um espaçamento aqui mais ou menos de uns quatro dedos aqui, ó, da minha lateral. Quatro dedos. Vou colocar a minha tira. Então, eu centralizo a costura aqui, ó, tá? Pra não ficar a costura nas laterais, eu coloco ela aqui no meio. Vou trazer ela assim, porque a gente vai embutir, né? Com aquele pedacinho lá. Então, eu venho aqui quatro, coloco, vou pegar meu alfinete, vou colocar, né, pra ele não sair do lugar. O outro lado eu venho fazendo o mesmo processo. Centralizo, venho aqui com os quatro dedos e coloco. Ó, coloquei. Aí, vamos lá costurar. Ok. Gente, a partezinha, nós vamos colocar essa tira aqui na parte das costas, porque, pra depois a gente embutir. E ele, ele é cruzado, né? Vamos virar aqui as costas. Ó. A tira, eu centralizo a costura todinha. Depois eu vou ter que passar um ferro, tá, gente? Pra poder ficar bem ajeitadinho. Então, essa tira aqui desse lado, nós vamos colocar desse daqui, tá? Porque ele é cruzado. Ó. E vou colocar, vou encontrar aqui o meu meio, porque é próximo, né? Tá aqui o meu meio. Vamos lá. Ó. Tá aqui o meio. Então, eu vou deixar um espaço de mais ou menos um dedo no meio e já coloco. Então, esse lado da tira já vai vir pra esse aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, como é embutido, a gente traz assim e deixar bem próximo. O outro lado, a mesma coisa. Centralizo aqui a costura. E venho, ó. Tá bem próximo, ó. Agora a gente vai pegar aqui. Ok. Gente, agora nós vamos grudar. Coloca costura com costura aqui na lateral. Frente com frente, né? No caso, se de vocês for estampado, então estampa com estampa. E aí, chegamos aqui na outra costura, né? Então, a gente vai emendar esses pedacinhos. Eu não emendei antes, porque poderia ser que eu tivesse cortado maior, tá? Mas, ó. Só emendar pra terminar. Agora a gente termina, né? Ok, ó. Agora nós vamos overlockar aqui. Pra depois a gente colocar pra dentro, né? Aqui, ó. E passar a costura reta aqui. Ó, ok. Vamos fazer aqui a partezinha do babado. Pra aqui, o babado. Eu vou overlockar um lado, né? Que é o lado que a gente vai fazer a bainha, tá bom? O babado dessa aqui, ela tem um espaço de dois dedos em cada um, né? E a profundidade, ó, é de mais ou menos um centímetro. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A bainha eu faço depois. Quero terminar tudo aqui nessa máquina, pra depois a gente passar pra outra. Ó. Por mais que esteja do mesmo tamanho, eu não vou fechar aqui. Tá? Vou fechar mesmo só no final, porque eu acho melhor. Então, eu vou colocar aqui na lateral. Mas não vou começar aqui. Vou começar um pouquinho aqui, já que eu não vou emendar agora. Vamos fazer as pregas. Lembra sempre de vocês colocarem as pregas todas da mesma profundidade. E o espaçamento de uma pra outra, tá? Conforme a vontade de vocês. Eu vou fazer de dois dedos, porque é justamente o espaço que tá nessa aqui. Ó. Aí você vai arrumando. Vem. 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 Ó, já estamos terminando aqui, então eu vou emendar, tá? Ó, tá bom? Ok, agora a gente continua. Ó. Prontinho. Terminou, deu a tira certinho, né? Ficou tudo ok. Agora, nós vamos passar pra máquina reta. Pra costurar aqui, rebater a costura e fazer a bainha. Ó, já tô aqui na máquina. E vamos começar aqui, por esse lado, pela parte de cima, tá? Então, você ajeita direitinho a costura e a gente vai começar aqui. Aí você vai ajeitando, tá, gente? Sempre se preocupando pra aqui dar o mesmo espaço, tá? Ó, tudo tá na mesma largura, ó. Então, nele todo, tá bom? Agora a gente vai fazer a bainha aqui, embaixo. E a nossa salatete está pronta. Então, eu vou colocar aqui os botões e vou trazer a peça no meu corpo. Olha, gente, a salatete, ela é de uma cliente, como eu disse pra vocês, tá? Mas aí, como serve no meu corpo, eu vesti pra ele mostrar pra vocês como ela ficaria, tá? Os botõezinhos, eu mesmo preguei, tá? Babadinho. Olha aí, como ficou. E é isso, super rápido, super simples. E tão bonitinha, né? Fica toda fofinha com esses babadinhos assim. Fica bem fofinho, né? Então, gente, foi esse o nosso tutorial. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau!